Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito que eu nem imaginei que ia ter tanto comentário sobre esse assunto que é a receita da sopa, gente, é isso mesmo eu perguntei no último vídeo se vocês gostavam de sopa se vocês queriam um vídeo com a receita da sopa e deu muitos comentários, gente, eu fiquei muito feliz então hoje eu vou estar fazendo pra vocês a receita da sopa mas eu quero deixar bem claro, gente, que sopa! é uma coisa que eu andou muito bem pra fazer, gente eu vou explicar pra vocês desde quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos que eu comecei a querer aprender a fazer comida, né querer aprender a fazer alguma coisa a minha mãe me ensinou, a primeira coisa que ela me ensinou foi uma sopa porque era uma coisa mais fácil na época, né, pra ensinar a fazer e aí eu aprendi a fazer e desde então, gente, eu sei todos os tipos de sopa que você imaginar eu sei fazer, gente então eu preparei hoje um tipo de sopa que é uma sopa fácil, mas é uma das minhas preferidas é uma que fica deliciosa então eu vou falar pra vocês todos os segredos e os ingredientes que eu vou usar pra fazer essa sopa vem comigo então, gente, anotem aí os ingredientes vou mostrar pra vocês o que eu vou usar na minha sopa, tá? vou começar aqui pelos legumes eu tenho aqui um pedaço de abóbora essa abóbora aqui é a abóbora cabotiã, tá bom? aqui tem pimentão vermelho tem tomate cenoura aqui a cebolinha aqui a batata alho e cebola, tá bom, gente? aí aqui eu vou usar a carne, gente a carne, você vai com a carne que você costuma usar a carne que você gosta eu comprei aqui um quilo de acém, tá bom? essa carne aqui eu adoro colocar acém na sopa só que eu comprei um quilo, mas eu vou usar tudo, tá, gente? senão vai ficar muita carne eu vou usar menos e aqui também tem o macarrão esse macarrão é um macarrão caramujinho eu amo ele também fazer sopa ele é bem gostosinho ele é bem pequenininho fica uma delícia na sopa e os temperos eu vou usar aqui orégano sazon esse tempero completo aqui que tem bastante tempero dentro é uma delícia colorau, tá bom, gente? esses são os ingredientes agora eu vou picar tudo os legumes eu vou picar bem pequenininho, gente porque eu gosto de deixar bem pequenininho pra ficar bem gostoso a carne também eu vou cortar pequenininho e depois eu mostro pra vocês passo a passo como que eu vou fazer, tá bom? about to leave already packing come with me I'm not really asking we'll get away to a place where we don't know about to see the world in action what we can be life with no distractions we'll get away this is what we waited for take my hand we'll make it somehow we can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts be free win-win let's go let's be free win-win be free I'm not looking back eyes on the freeway Bonnie and Clyde a classic cliché we're on the run então gente agora que já tá tudo picado os meus ingredientes pra sopa o primeiro passo que eu vou fazer gente eu vou fritar esses ingredientes aqui que é a cebola o alho e o pimentão eu vou colocar na minha panela de pressão aqui eu vou colocar todos os ingredientes na minha panela de pressão com fio de óleo e vou refogar ele a hora que já estiver bem fritinho bem refogado eu vou acrescentar a nossa carne vou dar uma fritada nela também uma refogada e depois eu volto pra falar pra vocês o próximo passo o próximo passo gente agora que a carne tá bem refogadinha eu vou acrescentar um sazão tá bom e vou colocar um pouco de água a água gente eu vou colocar de acordo pra cobrir toda a carne e aí eu vou colocar na pressão por aproximadamente 15 minutinhos vou aproveitar gente que a carne acabou de pegar pressão e eu vou falar uma coisa pra vocês antes que vocês comentem mas Anny essa cozinha tá meio diferente Anny eu não tô entendendo agora mais a sua cozinha gente aguardem até amanhã eu tenho novidade pra contar pra vocês mas eu só vou liberar esse vídeo amanhã tá bom então aguardem aí que amanhã vocês vão ficar sabendo de tudo como que tá o processo aqui da minha cozinha como que tá o que aconteceu quando que a gente tirou quando que a gente colocou tudo no vídeo de amanhã então fique ligadinho gente eu acabei de abrir minha panela de pressão eu acrescentei mais um pouquinho de água porque tava meio seco e aí agora eu vou deixar dar essa fervidinha pra me acrescentar os próximos ingredientes aí gente você vê quando você abrir a carne você experimenta um pedacinho pra ver se ficou bem cozido se tiver bem cozidinho aí você já pode ir para os próximos passos então agora então gente eu vou acrescentar todos esses ingredientes vou colocar todos de uma vez que é a batata abóbora cenoura cebolinha e o tomate vou colocar todos de uma vez vou misturar bem com a carne e aí eu vou colocar todos os temperos também vou colocar um pouco de orégano mais um sazon vou colocar aqui um pouco de colorau e o sal temperado gente depois que todos esses ingredientes estiverem na panela eu vou acrescentar água gente aí eu vou colocar água até praticamente a metade da panela até cobrir todos esses legumes depois que essa água ferver eu vou acrescentar o macarrãozinho tá bom eu vou mostrar pra vocês então passo a passo be free agora que toda aquela água que eu acrescentei tá fervendo eu vou acrescentar o macarrão esse aqui que é o caramujinho que eu falei pra vocês eu vou colocar então tá bom fala mamãe eu quero uma sopinha pra me esquentar mamãe porque tá muito frio fala mamãe cadê minha sopinha vem cá vem cá onde você vai vem aqui filha fala mamãe cadê minha sopinha eu quero uma sopinha pra me esquentar gente tá tão frio que o olho dela tá saindo lágrima olha aqui pro pessoal olha aqui olha gente meu olhinho tá até saindo lágrima de tão frio é meu amor fala pessoal tá muito frio eu quero minha sopinha é meu amor olha gente tá quase pronta a sopa gente tá quase pronta a sopa assim que fica pronto eu vou dar a sopa pro meu bebê aí eu venho mostrar pra vocês como ficou a sopa né amor valeu você é a primeira a experimentar essa sopa tá bom está pronta a nossa sopa gente olha só que sopa mais linda gente olha só deve tá uma delícia daqui a pouquinho a gente vai provar mas antes eu queria falar pra vocês que assim gente ó eu deixei eu segui essa quantidade na sua casa você pode deixar ela com mais caldo ou com menos caldo vai do gosto de cada um tá bom eu deixei assim ó uma quantidade razoável de caldo tanto eu não gosto com muito caldo porque senão fica muito rala mas também não gosto muito seca eu gosto da sopa assim com um cabinho bem grossinho bem gostoso olha só gente que delícia agora a gente vai colocar no prato e a gente vai mostrar pra vocês quem vai ser o primeiro a provar essa delícia de sopa o Reginaldo vai ser o primeiro a experimentar a minha sopinha a gente tem que ter a honra de experimentar você não perde uma né você sempre é o primeiro vamos ver peraí deixa eu dar uma focada calma aí a gente já vai comer a fome a fome peraí deixa eu dar uma focada humm que delícia a Laurinha tá aqui a Laurinha tá aí vou experimentar vai experimenta meus amores faça em casa viu eu já até imagino que tá gostoso cuidar que tá quente tudo que você faz é uma delícia a cara da Laurinha a gente não quer comer todinha 3 minutos depois humm meu Deus do céu gente faça em casa a Anny graças a Deus ela é ai que delícia eu também tô com uma fome vamos comer fia hoje o dia a senhora tá vendo o papai dá a coelhada ali agora falta a Laurinha humm dá uma coelhada pra Laurinha peraí senão você ia pegar aqui a Laurinha tá até com pão ali gente vou comer com a sopa o amor tadinho assopra aí amor ah gente ela assopra a sopa dá pra ela o amor ela quer comer humm alê até a Laurinha viu gente que delícia mais uma o pessoal vê que tá bom mesmo ó a fia que gostoso olha a soprando gente olha a soprando ó a sopinha ó a topce que gostoso papai é come isso come 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 parabéns tá bom humm agora vamos comer né fia vamos comer todo mundo junto bora 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 meus amores Agora eu parei um tempinho aqui pra perguntar pra vocês, gente Se aí onde você mora tá tão frio, gente Mas tão frio como tá aqui Eu não sei, gente Mas pra mim é a noite mais fria que eu presenciei Nesse inverno, meus amores A Laurinha tá falando junto comigo aqui Eu vou perguntar pro Reginaldo e pra Cissa Se eles estão achando que tá frio desse jeito, quer ver? Reginaldo Oi? Tudo bom, meus amores? Gente, olha a nossa situação Tá frio, Cissa? Tá, tá cheiro puro Gelo puro, gente E o Reginaldo? Tá um pouquinho Oi? Gente, tá um pouquinho frio Eu nem tô sentindo frio quase Agora você não tá mais, né? Não Gente, mas tá muito frio Aí eu pensei, vou fazer uma sobremesa pra gente Mas tem que ser aqui Aquela sobremesa quente, né? Pra gente manter o clima, né? A sopa quente e agora uma sobremesa quente Então vou mostrar pra vocês o que eu preparei De sobremesa quente pra gente E eu que pedi, viu? É, e aqui meu bebê, gente Eu falei assim, eu vou preparar Ah, é verdade, é isso que eu queria falar Eu vou preparar uma sobremesa pro meu bebê Meu bebezinho Ai, meu Deus do bebezinho Você vai preparar uma sobremesa pra mim, mamãe? Gente, eu tenho dois bebês Você vai preparar uma sobremesa pra mim, mãe? Vou, meu bebezinho Vou Obrigado, mãe, eu te amo A mamãe já preparou, tá bom? Eu vou lá mostrar o que a mamãe preparou pra você É de comer? É de comer Ou de passar? Não, é de comer Eu vou mostrar então o que eu preparei de sobremesa Olha, gente Um brigadeiro de colher, meus amores É isso mesmo Olha só que delícia E aqui, é claro, gente Eu deixei a panela aqui Por quê? Porque provavelmente eu vou raspar essa panela Gente, quem nunca raspou a panela de brigadeiro Que atira a primeira pedra Eu acho que é até mais gostoso Rafa a panela de brigadeiro Do que comer o brigadeiro aqui do prato Obrigado, meu amor Agora eu vou dar um pouquinho pra minha avó Aqui, pra minha mãezona gostosa Fazer só um pedacinho Gente, a dona Cícero é a cobagem de tudo Tá bom, Cícero? É, aquela cobagem de tudo Ela tem que experimentar Vamos ver se tá bom Tchau! 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 Tchau!